Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Sarah Parisi e nesse vídeo a gente vai testar a BT Soft Blender, nova esponja de maquiagem da linha Bruna Tavares. E antes da gente começar, quero pedir pra você se inscrever se você é nova por aqui, deixar seu like que ele ajuda meu vídeo a chegar pra mais pessoas. A BT Soft Blender chegou aí nas lojas recentemente e eu tava curiosa pra testar, mas não tava muito convencida do preço, fiquei meio assim, até que eu fui fazer uma comprinha na época cosméticos e faltava um pouquinho ali pra eu ganhar uns brindes, vocês sabem como é que é a época cosméticos, e aí eu acabei colocando a BT Soft Blender no carrinho. Ela tá em torno de uns R$45,00, eu não lembro quanto eu paguei porque o desconto foi dado no final da compra, então é mais ou menos essa faixa de preço. Eu não cheguei a testar a outra esponja que a Bruna lançou, que era um azul escuro, porque eu comecei a ver as resenhas e ver o pessoal falando que ela esfarelava, que ela absorvia muito produto, então eu fiquei com o pé atrás e acabei não comprando. A minha esponjinha preferida hoje em dia é a da Mariana Saad, que custa aí na faixa dos R$30,00, R$35,00, e vamos ver se essa daqui vai conseguir se igualar ou superar ela. A BT Soft Blender vem nessa caixinha aqui, que eu achei uma graça, lilásinha com rose gold, aqui em cima tem o logo de BT, ela é cruelty free, o que mais? Ela não tem látex na composição, ela é uma esponja multifuncional, que pode usar para líquidos em geral, como base, corretivo, blush, contorno e iluminador, funciona para aplicar pó solto e outros produtos compactados. Textura macia, proporciona acabamento natural e uniforme, blá 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 blá. Vamos tirar ela aqui da caixinha. Essa daqui é a esponjinha, ela é um lilás um pouquinho mais escuro do que está aparecendo no vídeo, para mim está parecendo um gelo e aqui ela é um pouquinho mais lilás. BT, ela tem esse corte lateral, dois cortes laterais, e aqui em cima ela não tem a ponta, ela tem esse formatinho aqui de triângulo para a gente encaixar dessa forma aqui na área dos olhos ou assim, para conseguir pegar aqui os cantinhos, aqui na lateral do nariz também e do cabelo. Então eu pus ela aqui do lado da caixinha para a gente ver o tamanho. Ela está exatamente do tamanho da caixinha, eu vou molhar ela e vamos ver o tamanho que vai ficar. Vocês não estão preparadas para o tamanho que ficou isso aqui. Vou pôr a caixinha aqui de novo. Olha isso! Gente, ela cresceu demais! Olha isso, ela tampou a caixinha. Eu achei ela muito macia, mesmo quando ela estava seca, ela já estava com esse toque bem macio. E assim, eu fiquei chocada com o tamanho que realmente ela fica. Olha isso! Vou pegar uma base para a gente aplicar com ela. Coloquei aqui, eu peguei essa base aqui, a No Filter da Love Beauty. Tem resenha dela aqui no canal. Eu não peguei a minha base da Bruna Tavares porque ela está escura para mim. Então vamos usar uma que está da cor certa, né? Coloquei aqui. Realmente, ela tem um toque, assim, bem macio. E se ficar desse tamanho, facilita muito a aplicação. O recorte consegue pegar bem aqui no cantinho do nariz e no cantinho dos olhos. Eu gostei bastante da esponja. Eu achei, ela absorve um pouco de produto, mas todas as esponjas fazem isso. E eu coloquei a quantidade que eu geralmente uso dessa base para aplicar no rosto todo. E vai dar, então ela não absorveu, assim, uma quantidade. Nossa, absorveu demais. Ela é um pouco porosa, sim. E agora que eu só estava dando aqui o acabamento, ela fica um pouquinho mais rígida. Mas não é nada que eu estou sentindo que está arranhando a minha pele ou que está deixando a base feia. Muito pelo contrário, eu gostei bastante. E isso aqui, ó, esse recorte de cima facilita muito chegar aqui perto do olho. Porque ela não vai chegar com a ponta aqui, né? Então, assim, eu gostei bastante mesmo. Vou usar esse outro lado aqui que está limpo. Não sei. Aqui, ó, já não conseguiria usar esse lado limpo. Vou ter que usar esse aqui mesmo. Mas eu achei que o lado que estava limpo absorveu muito o meu corretivo. Achei que ela aplicou super bem. Gostei muito. Não vou passar blush agora. Não vou passar contorno. Eu vou usar o pó com ela. Vou usar também o pó da Love Beauty, que é um pó que eu tenho gostado muito. Esse daqui é o translúcido rosado. E eu gosto porque, como essa base tem o fundo amarelo e o fundo da minha pele é rosa, ela ajuda a dar uma equilibrada. Eu vou aplicar... Eu gosto, geralmente, de aplicar pó com esponja seca. Mas, como a gente já está aqui, né? Não vou fazer baking, não. Eu só vou espalhar mesmo. Mesmo molhada, eu achei que ela aplicou o pó muito bem. Eu, geralmente, não gosto de passar com a esponja molhada, porque eu acho que o pó gruda aqui e acaba aplicando bloquinhos. E aí, você esfumar esses bloquinhos acaba sendo meio difícil. Mas eu consegui pegar e aplicar aqui no rosto e dar um acabamento bem legal. Eu estou muito feliz de ter gostado da esponja. Sério, eu gostei muito. Achei que foi um dinheiro bem investido. Porque ela custa quase 50 reais. E se fosse um produto ruim, como era a outra esponja, que o pessoal falou que esfarelava, que não dava acabamento, eu ia ficar muito triste de ter jogado meu dinheiro fora. Mas eu gostei muito. Ela é extremamente macia. Aplicou super bem. Até o pó. A minha pele está super bem selada. Então, eu gostei muito. Achei que foi um excelente investimento. Me conta aí nos comentários se você já usou essa esponja. Se você ficou curiosa para testar. Não esquece de se inscrever e de me seguir nas outras redes sociais. Um beijo e até mais.